Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, 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 ao Espírito Santo. tudo o que eu pensar com a bênção da Senhora? Está bem, eu vou fazer o que eu pensar Queridos filhos, hoje novamente convido vocês a santificarem este tempo que é um tempo de espera um tempo de espera da realização dos segredos que eu confiei ao meu filhinho Marcos e a outros filhos meus eleitos e escolhidos pelo mundo Sim, quando os segredos se realizarem será impossível a conversão de muitos porque o tempo terá fim dado esse tempo que vocês estão vivendo é um tempo de preparação para o triunfo do meu imaculado coração e para o retorno do meu filho Por isso, desapeguem-se das coisas terrenas as quais vocês estão tão presos ainda e se dediquem a cuidar das almas de vocês vocês fazem planos e vocês vivem como se os meus segredos fossem acontecer daqui a 100 anos e não será assim em breve muitos deles começaram a cumprir-se e de repente tudo aquilo a que vocês viveram apegados será tirado de vocês então grande será o terror de muitos muitos arrancarão os cabelos da cabeça como eu disse baterão a cabeça nas paredes desejarão a morte mas aqueles cujo coração e cuja mente estiver firme no Senhor esses terão paz aqueles que tiverem dedicado a sua vida a viver as minhas mensagens verdadeiramente esses estarão em paz preparem-se para se despedir deste mundo velho e corrompido a qualquer momento e vivam meus filhos como se vocês fossem deixar este mundo hoje mesmo não se apegando a nada porque vocês não sabem nem o dia nem a hora por isso rezem rezem e rezem para que vocês possam compreender o sentido de minhas palavras o mundo foi consagrado há muitos anos ao meu coração imaculado mas isso se tornou uma grande e uma terrível responsabilidade para todo o mundo pois se o mundo não viver esta consagração ao meu coração será cobrado e julgado pelo meu filho por não ter sido fiel a esta consagração e a humanidade a cada dia que passa se afasta mais do meu coração e trai mais o meu amor materno trocando-me pelas coisas mundanas por isso segredos acontecerão por isso grande castigo virá porque esta humanidade tornou-se completamente fria e insensível para com tudo aquilo que é do céu para com o Senhor e para com o meu amor de mãe vocês meus filhos vão salvar o que ainda pode ser salvo sim vocês podem ainda respigar certas espigas que estão caídas para trás vocês ainda podem salvar algumas almas que ainda podem acolher alguns raios de luz do meu coração por isso vão e rezem o terço meditado nas casas dos meus filhos como o meu filhinho Marcos ensina fazendo cenáculos para que assim a luz do meu coração imaculado chegue a todos os meus filhos é preciso crescer na intimidade com a minha chama de amor isso só pode ser feito com muita oração meditação e leitura espiritual sem a leitura espiritual das minhas mensagens a alma não consegue compreender o sentido de minhas palavras e sem compreender o sentido de minhas palavras não sabe não consegue obedecer-me perfeitamente por isso meus filhos rezem e meditem para que possam cumprir com exatidão todos os meus desejos e acelerar com a santidade da vida de vocês o triunfo do meu imaculado coração meu filhinho Marcos você ofereceu para mim os méritos do rosário meditado 139 ofereceu pelo seu pai Carlos Tadeu pelos meus filhos que estão aqui hoje pois bem derramos sobre ele agora 2.128.000 bênçãos sobre o seu pai e sobre os que estão aqui agora derramo 4.128 bênçãos desta forma transformo seus méritos em graças de amor e caridade para derramar sobre os meus filhos amados rezem 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 o rosário meditado número 2 por 4 dias seguidos rezem a hora da paz 36 por 3 dias seguidos a todos abençoo com amor de Lourdes de Fátima e de Jacareí e de Jacareí e de Jacareí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí